Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as propriedades periódicas. Bom, as propriedades periódicas dos elementos são aquelas cujos valores aumentam e diminuem sucessivamente à medida que o número atômico aumenta, de modo que valores altos, médios e baixos, eles se repetem. Tudo bem? Bom, para propriedades periódicas, voltamos a falar hoje de quatro propriedades periódicas. Raio tônico e indigenização, afinidade eletrônica e eletronegatividade. Bom, além das propriedades periódicas, nós temos as aperiódicas. As propriedades periódicas são aquelas cujos valores, eles sempre crescem ou sempre diminuem à medida que o número atômico aumenta, de modo que valores altos, médios e baixos não se repetem. Então, nós temos como exemplos de propriedades periódicas, massa atômica, índice de refração, dureza, calor específico. Tudo bem? Se vocês olharem na tabela, conforme o número atômico aumenta, a massa atômica sempre aumenta e os valores não se repetem. Então, esses são exemplos de propriedades aperiódicas. Hoje nós vamos falar, tudo bem, das propriedades periódicas. A primeira que eu gostaria de falar com vocês é o raio atômico, pessoal. Bom, para a gente poder definir o que seria o raio atômico, nós vamos imaginar dois átomos do mesmo elemento químico. Então, eu imaginei aqui, por exemplo, o gás hidrogênio, ele é, no caso, essa aqui é uma molécula que tem dois átomos do mesmo elemento químico. Então, aqui é um átomo de hidrogênio e também é um átomo de hidrogênio. Existe uma distância entre os dois núcleos. Essa distância nós colocamos a letra D para representar, distância. E o que seria o raio? Seria justamente essa distância entre os dois núcleos dividido por dois. Tudo bem? Essa é uma forma de definir o que seria o raio atômico. Além disso, nós podemos defini-lo assim, pessoal. O raio atômico é a distância do núcleo até a última camada do átomo, ou seja, até a camada mais externa. Isso aqui, então, é o raio. Pessoal, como que o raio varia na tabela periódica? Nós temos esse conjunto de setas para representar o seguinte. Que é ao longo de uma família. O que acontece com o raio atômico? Ele aumenta de cima para baixo. Então, de cima para baixo, ele está aumentando. E ao longo de um período, o raio atômico, ele aumenta da direita para a esquerda. Tudo bem? De forma que as setas, elas ficam nesse sentido. Pessoal, vamos primeiro analisar como que o raio atômico, ele varia dentro de uma mesma família. Eu peguei aqui dois elementos, o lítio e o franço. O lítio está no segundo período. Isso significa que ele possui duas camadas. Tudo bem? Duas camadas eletrônicas. O franço está no sétimo período. Então, ele possui sete camadas. Então, vamos imaginar, pessoal. O lítio está aqui. Ele tem uma, duas camadas. Então, um núcleo, uma e duas. Então, o que seria o raio? Seria a distância do núcleo até essa última camada, que é a segunda. Já o franço tem o núcleo e tem sete camadas. Então, o raio dele é a distância do núcleo até a sétima camada, até a última. Então, é claro que o raio do franço é muito maior do que o raio do lítio. Então, isso, pessoal. Isso vai acontecer para todas as famílias. Se nós pegarmos dois elementos numa mesma família e olharmos... A gente só precisa olhar para o período, para a gente poder decidir quem tem o maior raio e quem tem o menor raio. E sempre aquele elemento mais, tudo bem, para o final, com um período maior, tudo bem? Em um período maior, ele vai ser maior, ele vai ter maior raio do que o elemento no período menor, que vai ter menor raio. Combinado? Então, ao longo de qualquer família, o raio vai aumentando de cima para baixo. Combinado? Mas agora vamos pensar numa situação. Bom, eu tenho o lítio no segundo período e neônio também. Os dois estão no segundo período. Isso significa que os dois possuem duas camadas. Então, olha lá. Lítio tem uma, duas camadas e neônio também. Se os dois têm duas camadas, como que nós definimos quem é maior e quem é menor? Porque precisa existir uma diferença, né? Então, o que acontece? Para a gente poder definir quem é maior e quem é menor ao longo de um mesmo período, nós precisamos olhar para o número atômico. Nós falamos na aula passada que o número atômico aumenta ao longo da tabela. Então, o número atômico está em ordem crescente. O hidrogênio tem o número atômico 1, o L2, o lítio 3, tudo bem? E o neônio tem o número atômico 10. Então, o neônio, número atômico 10. Lítio, número atômico 3. Então, o neônio com o número atômico 10 significa que ele tem 10 prótons no núcleo, tudo bem? E o lítio só tem 3 prótons no núcleo. Então, pessoal, o que nós precisamos observar aqui? Como o neônio tem mais prótons, isso significa que ele vai atrair mais os elétrons que estão aqui na eletrosfera dele. Porque mais prótons, mais cargas positivas, tem um poder de atração maior sobre os elétrons que têm carga negativa. Então, acaba que o neônio sofre uma contração, o núcleo atrai bem os elétrons e contrai, diminui. Então, o neônio é menor do que o lítio, justamente porque possui mais prótons. Isso vale para qualquer outra situação de elementos no mesmo período. Então, pessoal, o que acontece aqui? O neônio, ele tem mais prótons, por ele ter mais prótons, a atração dos prótons sobre os elétrons é maior e ele sofre essa contração. Então, o neônio é menor, ele está aqui, nesse lado da seta. Consequentemente, o lítio, por ter menos prótons, a atração dos prótons em relação aos elétrons é menor. Então, o raio dele acaba sendo um raio maior, tudo bem? Então, ele está aqui, desse ladinho aqui, onde a seta mostra um aumento. Combinado? Então, quando nós compararmos elementos que estão na mesma família, nós olhamos para o número de tramadas, ou seja, para o período, e quando nós vamos comparar elementos que estão no mesmo período, nós olhamos para o número atômico. Combinado, pessoal? Bom, se nós juntarmos essas setas, nesses dois sentidos, nós vamos chegar no frâncio. O frâncio, ele é o elemento químico que está mais à esquerda e está mais embaixo. Então, ele é o maior elemento químico da tabela periódica, ou seja, o elemento químico que tem maior raio a cor. Aqui eu coloquei, então, o exemplo do lítio do neônio, então eu coloquei o exemplo do lítio do sódio. Para vocês observarem, olha, o lítio está no segundo período, então tem duas camadas. O sódio está no terceiro período, então tem três camadas. Então, a distância do núcleo até a última camada seria aqui o raio do lítio. A distância do núcleo até a última camada é o raio do sódio. Então, o raio do sódio é maior do que o raio do lítio. Combinado? Bom, pessoal, agora nós vamos falar um pouquinho sobre a energia de higienização ou potencial de higienização. A energia de higienização é a energia necessária para retirar um elétron de um átomo do estado das outras. Essa energia necessária é uma energia que deve ser absorvida. Pessoal, em uma das nossas aulas nós falamos de saltos quânticos. Quando o elétron passa de um nível mais interno para um nível mais externo, ou seja, quando ele se afasta do núcleo, ele precisa absorver a energia. Então, o elétron que está na última camada também, que vai sair da eletrosfera, que vai ser retirada, também precisa absorver a energia. Então, a energia de higienização, ela deve ser absorvida para que o elétron seja retirado. Tudo bem? Então, aqui você tem, olha, um água no estado gasoso, absorvendo uma energia, que é a energia de higienização, e se transformando, então, em um cátion, justamente porque ele perdeu um elétron. Aqui eu coloquei um exemplo do lítio do sódio novamente. O lítio, nós já falamos de que ele é menorzinho, o sódio é maior, então, aqui tem um menor raio, e aqui tem um maior raio. Então, aqui eu coloquei o raio do sódio é maior do que o raio do lítio. Mas a energia de higienização do sódio é menor do que a do lítio. Vamos entender por quê, pessoal? Bom, aqui você tem o elétron do sódio, na última camada, que nós vamos retirar, e aqui o do lítio. Qual vocês acham que é o elétron mais fácil de ser removido, mais fácil de ser retirado, pessoal? O mais fácil de ser removido é o do sódio. Por quê? Porque o sódio, por ser maior, a distância entre esse elétron e o núcleo é uma distância maior. Então, isso significa que esse elétron está menos atraído pelo núcleo. O poder de atração do núcleo em relação a esse elétron é menor, tudo bem? Isso significa, então, que é mais fácil retirá-lo. Isso significa, então, que ele precisa absorver uma menor quantidade de energia para ser retirado. Então, a energia de higienização aqui, do bem do sódio, é menor do que a do lítio, porque é mais fácil remover esse elétron que está mais distante do núcleo, que está menos atraído pelo núcleo. Combinado? Já o lítio, pessoal, é menorzinho. Então, o elétron, ele está próximo do núcleo, está mais próximo do núcleo. Ele está mais atraído pelo núcleo. O poder de atração do núcleo em relação a esse elétron é maior. Então, é mais difícil de tirar esse elétron. Por isso que eu preciso, no caso do lítio, precisa absorver mais energia para que esse elétron seja retirado. Então, a energia de higienização do lítio é maior do que a do sódio, tudo bem? Como vocês podem ver, o raio atômico e a energia de higienização, eles acabam se comportando de formas opostas. Então, aqui as setas, olha, do raio atômico, elas vêm nesse sentido. E a da energia de higienização, no sentido contrário. Então, vamos aqui, pessoal, analisar ao longo de uma mesma família. O lítio e o franço estão na mesma família. Bem, o franço é maior, nós já conversamos sobre isso, e o lítio é menor. Então, significa que tirar um elétron do lítio, por ser menor, é mais difícil, porque ele está mais atraído. Então, mais energia terá que ser absorvida. Por isso, olha, a seta, ela está aumentando de baixo para cima, ou seja, o lítio tem energia de higienização maior do que o franço. Combinado? Bom, ao longo de um mesmo período, vamos comparar, então, o lítio com o flúor, tudo bem? Bem, como nós já falamos ao longo de um mesmo período, quem está mais à direita é menor, olha para cá. Quem está mais à direita é menor, por ter maior número atômico, nós já conversamos. Então, o flúor, ele é menor do que o lítio. Isso significa que, como ele é menor, o elétron está mais atraído pelo núcleo. Então, tirar o elétron do flúor é mais difícil. Isso significa que eu tenho que absorver mais energia, por isso que a seta está crescendo nesse sentido, ou seja, o flúor tem maior energia de higienização do que o lítio. Combinado? Então, para a gente poder falar de energia de higienização, nós temos que associar com o raio atômico. Bom, essa última família, nós já conversamos também sobre ela, é a família dos gases nobres. E, pessoal, eu gostaria de comentar com vocês o seguinte, a família dos gases nobres, a energia de higienização dos gases nobres, ela é muito alta. Eles possuem energia de higienização, mas ela é muito alta justamente porque são elementos que, na natureza, já estão estáveis. Eles não se ligam a outros átomos, eles não se ligam a átomos do mesmo elemento, nem de elementos químicos diferentes, tudo bem? Porque, justamente, eles já estão estáveis. Então, imagina tirar um elétron de um átomo que já está estável. Vai demandar uma quantidade muito grande de energia, ou seja, um gás nobre precisa absorver muita energia para que esse elétron seja retirado, porque ele já está estável. Combinado? Então, lembrar disso, que gases nobres têm energia de higienização muito alta. Bom, pessoal, para finalizar, nós vamos falar, então, da afinidade eletrônica e da eletronegatividade. Pessoal, afinidade eletrônica, afinidade por elétrons. A energia liberada quando um átomo no estado gasoso ganha, recebe um elétron. E faz sentido. Quando a gente perde um elétron, para perder esse elétron, a energia precisa ser absorvida. Então, para ganhar o elétron, a energia precisa ser liberada. Então, quando a gente passa de um nível com maior energia para um nível de menor energia, nesse salto, de volta, a energia precisa ser liberada. Então, se nós formos pensar da seguinte maneira, se tem um elétron do lado de fora do átomo, e esse elétron vai entrar na eletrosfera, a energia também precisa ser liberada. Então, sempre que o sentido for se aproximar do núcleo, nós temos que liberar energias. Combinado, então, a energia liberada ao se receber o elétron. Então, aqui eu tenho o átomo no estado gasoso recebendo o elétron, se transformando, então, em um ânion e liberando essa quantidade de energia. Como nós vamos analisar as setas, o sentido das setas? Na família e no período. Vamos ver, pessoal. Na família. Vamos imaginar o seguinte. Nós temos o frâncio e o lítio. Aqui, de acordo com a seta, o frâncio tem uma afinidade eletrônica menor do que o lítio, porque ela, justamente, cresce de baixo para cima. E faz sentido, pessoal. O frâncio é muito grande. Então, o frâncio, o núcleo do frâncio não atrai bem. Por exemplo, o último elétron do frâncio, como os dois estão localizados no grupo 1, os dois têm um elétron na camada diferente. Então, na sétima camada do frâncio, tem um elétron. Esse elétron, ele não está sendo muito atraído, não está tendo muita atração entre esse elétron e o núcleo, justamente porque o frâncio é muito grande. Então, acaba que o núcleo do frâncio não atrai bem nem os elétrons dele, por ele ser muito grande. E também não vai atrair bem, não vai ter uma afinidade grande com o elétron que está fora da eletrosfera. Então, faz sentido. O frâncio não tem uma afinidade eletrônica alta. Ele tem uma afinidade eletrônica baixa. Então, se acontecer de ele ganhar um elétron, ele vai liberar pouca energia nesse processo. Tudo bem? Já o lítio, que é menor, bem menor, o núcleo dele acaba atraindo melhor os elétrons e o elétron da última camada acaba, que esse elétron está mais atraído pelo núcleo. Então, o núcleo do lítio atrai melhor os elétrons da eletrosfera do lítio. Então, a gente pode associar isso ao seguinte, se ele atrai bem os elétrons que estão na sua eletrosfera, ele também vai atrair bem um elétron que vai atrair melhor, né? Um elétron que pode estar do lado de fora da eletrosfera. Combinado? E por isso, por essa facilidade maior, né? De receber, de atrair esse elétron, o lítio tem uma afinidade eletrônica maior do que do frâncio. Combinado? Então, também está relacionado com o raio atômico. Se nós compararmos agora o flúor com o lítio, que estão no mesmo período, tudo bem? Nós vamos observar o seguinte, que o flúor tem uma afinidade eletrônica maior, justamente porque ele é menor. Como ele é menor, como ele tem um raio menor, ele acaba atraindo bem os elétrons dele e, consequentemente, um elétron que possa entrar na sua eletrosfera. Então, por ele atrair bem, por ele ter uma afinidade por elétrons elevada, ele acaba liberando mais energia quando ele recebe um elétron. Então, o flúor tem afinidade eletrônica maior do que o do lítio, justamente porque ele é menor. Então, aqui, pessoal, a mesma coisa, a gente analisa o raio atômico para poder analisar tanto a energia de agilização como a afinidade eletrônica. Todas estão relacionadas com o raio atômico, tudo bem? Bom, pessoal, aqui eu coloquei uma observação que não é considerada, ou seja, a afinidade eletrônica dos gases nobres não é considerada, justamente porque eles não têm afinidade por elétrons. Eles são estáveis, nós já falamos disso, são estáveis na natureza, não se ligam a outros átomos, nem do mesmo elemento, nem de elementos químicos diferentes. Então, a afinidade, falar de afinidade por elétrons não faz sentido, porque eles já são estáveis. Então, eles mantêm afinidade por ganhar elétrons, tudo bem? Bom, a eletronegatividade, pessoal, ela é uma tendência de atrair elétrons, só que em uma ligação, aqui não é em uma ligação, é um átomo aqui no estado gasoso. Aqui não, a eletronegatividade, ela é a tendência de atrair elétrons em uma ligação. Então, nós precisamos considerar que os átomos estão ligados para analisar a eletronegatividade. Então, o flúor, pequenininho aqui, e o frâncio grandão. O flúor, ele é o elemento mais eletronegativo da tabela, com uma eletronegatividade 4. Então, todos os outros elementos têm uma eletronegatividade menor do que 4. Então, o raio do flúor é menor do que o raio do frâncio. Consequentemente, a eletronegatividade do flúor, ela é maior do que a eletronegatividade do frâncio. E faz sentido, né, pessoal? Vamos pensar no flúor, que é pequenininho. O flúor, a gente já disse, tem uma afinidade eletrônica alta, então ele atrai bem os elétrons, né, da sua eletrosfera e o elétron que possa entrar. Então, beleza. Agora, vamos analisar a eletronegatividade. Por que ele é mais eletronegativo? Porque quando ele está ligado a outro átomo, por ele ser pequeno, o núcleo dele acaba puxando a densidade eletrônica, atraindo os elétrons da ligação para próximo dele, porque ele é pequeno. Então, mesma coisa, pessoal. A eletronegatividade dele é grande, porque o raio dele é pequeno, ele é pequenininho, ele é compacto. Então, ele acaba atraindo bem os elétrons da ligação para próximo dele. Ele atrai muito bem, no caso. Tudo bem? Já o frâncio, por ser muito grande, nós já falamos, né, na afinidade eletrônica. Ele não atrai nem bem os elétrons dele. Não vai atrair bem o elétron que possa vir a entrar, né, na sua eletrosfera. E quando ele estiver ligado, quando nós formos falar de eletronegatividade, ele não vai atrair bem, por ele ser muito grande, um elétron de uma ligação. Não vai. Ele não atrai bem nem os seus elétrons. Tudo bem? E o último elétron, o elétron alisvalense, ele vai atrair bem o elétron da ligação. Tudo bem? Que também faz parte, que também está ali junto com o outro átomo. Ele não vai atrair bem. Então, por isso, a eletronegatividade do frâncio é pequena. Combinado? Então, pessoal, a eletronegatividade também se comporta de forma oposta ao raio. Então, a gente tem, por exemplo, se a gente pegar o frâncio e o lítio, o frâncio, por ser muito grande, tem uma eletronegatividade menor do que do lítio. Justamente porque ele não consegue atrever os elétrons de uma ligação. Ele não tem essa tendência de adoração. E se a gente for comparar o lítio com o flúor, nem precisamos comparar. O flúor é o elemento mais eletronegativo da tabela. Então, o flúor, por ser menor do que o lítio, vai atrair melhor os elétrons de uma ligação. Vai ter uma tendência maior de atração de deslocar os elétrons para próximo dele. Combinado? Aqui eu também coloquei uma observação. Os gases nobres não possuem valores para a eletronegatividade justamente porque eles são estáveis. Então, eles não se ligam. Se eles não se ligam, não tem porquê não se ligam naturalmente. Se eles não se ligam naturalmente, não tem porquê a gente analisar valores de eletronegatividade, porque justamente eles não se ligam. É claro que em algumas situações, no laboratório, a gente consegue sintetizar substâncias que possuem gases nobres, como o tetrofloreto de xenônio, por exemplo. Mas, na natureza, naturalmente, essas ligações não acontecem. Então, não tem porquê falar em eletronegatividade para gases nobres. Combinado, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo! E aí